Muito bem, estamos de saída aqui para a formatura do Gabriel. Uh, fez ser muito bom. Olha o tempo. Como está hoje? Acho que a gente vai pegar chupo no caminho. Eita! Já saímos de casa, agora o Papai Jorge passou aqui, né? Aí, ó, na Cobase para comprar comida para esse pestinho aqui, fraquinha, coisa linda, chujo. E aí a gente vai daqui seguindo a viagem, esperando aqui na Cobase, né? E aí, ó, daqui a pouquinho, dá um tchauzinho. Dá tchau, bico. Dá tchau. Gente, ele vai que nem mocinha atrás, ó. Desjeitinho, quietinho, confortadinho. Olha que trânsito, gente, São Paulo. E aí, como é que está a viagem? Está tudo bem? Está gostando? Está curtindo a viagem? Está passando aqui? Já para frente de Guarulhos? Só curtinho, Zinho? Só curtindo a estrada, só curtindo a viagem. E aí, bico? Hein? Está curtindo a viagem? Está com fome? Por quê? É? Eu sei. Você quer passear? Vamos passear? Aú! 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 Gabriel! Aú! Gabrielzinho! Estou chegando! Estou chegando! Adriana! Oi, Adriana! Até já, já! É decorador, está fazendo várias loucas de carnavalesco mesmo. E... O que mais? Ananás. Ai, acho que gracinha, parece um oitêzinho. Oitêzinho de barulho. Viva o Gabriel! Êêêê! 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 Manda a gangguis do grupo. Depois eu vou fazer um vídeo. Chique e bem. Ah não, não adianta nada, né? Ah, que merda! Tinho. Turbinado Eu filmei três amigos do Gabriel Sem querer, entrando E agora entra ele, olha que lindo Tá tudo escuro aqui, mas tudo bem Entra daqui a pouco Tá tudo escuro Ai melhor, vai ser mais lindo Lindo, estamos lindos Acredite, estamos lindos Maravilhosos Beijo na bunda Tudo bem querido Parabéns 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 Fica os dois juntos, como é que parece? Gente do céu, por isso parece Ainda você tá com essa história? Ah, que bonitinho Gente, é curada E aí Olha que lindo Esse Esse queijo brie com fava de mel Puta merda Não sei se tá saindo porque eu não enxergo Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, agora, agora, agora Vem cá, agora, agora Vem cá, agora, agora Vem cá, agora, agora, agora Vem cá, agora, agora, agora Vem cá, agora, agora, agora Vem cá, agora Doutora Gabriela Cristina Batista Junqueira Vem cá, agora Cadê todo mundo? Tá vindo debaixo da chuva Por que que eles vão abrir esse portão aqui, né? Meu penteado, porque eu fiz um Jaco e Janine e estragou tudo Fez aonde? Fez um Jaco e Janine Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi Olha lá, olha lá, Marcos Olha lá onde? Tá ali Ah, já vieram rápido E aí, olha lá, olha lá, as meninas? Olha a elegância da pessoa Com a bolsa na cabeça Vamos lá Vamos pensar que a Adriana é a diretora da escola É, mas ontem ela estava Chegaram, muito bem Pra dentro Ela é comitiva Tá lá em cima Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Doutor Gabriel Francisco Murakami Ribeiro Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Don't have to be so body Let's finish what we started It's all I ever wanted 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 It's all I ever wanted